Bem-vindos pessoal, hoje quero mostrar aqui os resultados que eu tive então aqui da IME, portanto Imperium Empires, então bem-vindos e fiquem então até o final para terem todas as informações sobre este token, ok pessoal? Então pessoal, vamos então aqui comprar os tokens, vamos ver então quanto é que me foi dado, então aqui o que é que nós temos de fazer? Eu tenho que clicar aqui em máximo, portanto antes disso vamos lá ver aqui então a minha alocação, como estão a ver, já terminou no dia 20 às 3 e foi-me dado então um valor de, portanto aqui está o valor que eu coloquei em chave em staking, 121, podemos ver aqui que, eu vou procurar aqui na CoinGecko, só para vocês terem noção de quanto é que eu coloquei em staking e o valor que me foi dado, ok, 121 chave, portanto estamos a falar em 1500, 1500 dólares, ok, 1500 dólares, vamos lá ver então quanto é que realmente eu consegui com, pronto, quanto é que me foi dado para eu comprar, portanto a locação, que chama-se o termo certo é a locação, então ao clicar aqui em staking, vamos ver toda a informação e agora vamos ter de comprar o token, ok pessoal, então aqui vamos lá ver quanto é que eu paguei, quanto é que me foi dado, portanto foi 0.14 avax, então vamos lá ver aqui, colocamos aqui 0.14, um valor que dá-me então um valor de 15 dólares, 15 dólares que eu consegui para comprar este token, repito, 15 dólares e então dê-me então um valor aqui 3564 moedas, repito 3564 com 15 dólares, passo a moeda para ter um dólar, pronto, enfim, vamos lá, aqui vamos fazer aqui o, colocar aqui os barquinhos todos e tal, outra vez, portanto é só para vocês terem a noção que não podem entrar nestes idióis com pouco dinheiro, mínimo 300, 400 dólares, 500 dólares, para já poderem, então aqui vou pagar, vou clicar então para comprar os tokens, ok, é, o processo agora é esse, comprar os tokens, vamos lá ver então, portanto 0.011, portanto vou pagar aqui uma taxa para muito pequena, ok, por isso eu recomendo não, não cumprem logo os tokens, logo depois do IDO, para deixem umas horas, porque às vezes o pessoal está todo e entope a rede e pagam taxas altas, já aconteceu a várias pessoas, por isso estão a ver, eu paguei um cêntimo, agora aqui, clicar em confirmar, confirmar e os tokens vai direitinho para a minha carteira, e aquele, agora eu vou mostrar também, que é aquele token da AVAX, que fica na nossa carteira, portanto preso durante o processo de compra, de registro para o IDO, será nos devolvido, e então eu vou mostrar isso aqui no meu vídeo, então estão a ver, eu comprei 15 dólares, 3.500 e tal tokens, por 15 dólares, paguei então aqui uma taxa total, aparece tudo aqui no SNOW TRACE, que é o SNOW TRACE, tem a ver com a rede Avalanche, é tipo a blockchain da Avalanche, então vamos, vamos lá ver, que já mudou, estão a ver um AVAX, e agora vou mostrar mesmo como é que vocês podem ter a certeza que receberam esse AVAX de volta à carteira, que muita gente tem tido esta dificuldade, aqui em cima vamos colocar o nosso endereço, ok, estamos a ver aqui que nós comprámos 0.14 daquele token, agora vamos clicar aqui, internal TXNC, portanto em transações internas, e estamos a ver aqui também, quando clicamos em comprar, nós também recebemos de volta o nosso AVAX, de volta à nossa carteira, o nosso saldo, está disponível, ok, estão a ver, 54 segundos, e está ali, um AVAX, como já viram, já participei em 3, e todos os 3 foram devolvidos, pronto, estão a ver, está, está direitinho, corretíssimo pessoal, pronto, comprei os tokens, o AVAX voltou à minha carteira, agora o que é que eu faço, posso vender, será que eu posso vender já, claro que não, é só a partir do dia 22, e hoje é dia 21, só a partir da manhã que vou poder colocar à venda, eu tenho aqui outro token, que eu comprei do outro IDO, que é este applytbos, acho que é isso, PTP, e eu tenho aqui, foi mudado de 140 tokens, 140 tokens, é só para vocês verem que não é de grandes quantidades, eu tinha mil e tal dólar, então vamos aqui ao trader, trader.joe, e vamos procurar aqui o token PTP, vamos lá ver se eu consigo vender aqui alguma coisa, porque foi mudado, só que ainda não comprei, não vendi, porque assim, como estava baixo, eu deixei mais um, pá, um dia depois, que às vezes o token sobe, e vamos ver o que é que aconteceu, tem aqui 16 tokens, ok, 16 tokens, porque também eles me dão, além da alocação que me é dada, estão a ver, fui 14, mas foi mudado por airdrop, em cima no menu tem airdrop, vocês clicam lá e vai aparecer também, e como podem ver, até o final de dezembro, portanto até dezembro de 2022, vou estar a receber este token, então aqui vou clicar em, portanto estão a ver, em vender máximo, ok, eu gosto de saber sempre quanto é que eu estou a vender e a receber, então vou então aonde? Ah, a CoinGecko, e aqui vou colocar o valor, mas não é Duarte, não é chave, pá, às vezes tem disso, então temos de procurar o token AVAX, vamos lá pôr AVAX, aqui está o AVAX, AVAX, então eu ao vender aquele token agora, pelo preço que está, vai me dar um valor de 33 dólares, portanto só nos 10% que eles me deram para vender, ok, posso vender ou não pessoal, posso vender ou não, eu já ganhei o dobro, já fui buscar o meu investimento mais 15 dólares, e eu ainda tenho até o final, até ao final do ano, dezembro de 2022, para sacar o resto dos tokens, ok, pronto, nem todos os adiós são assim, há uns que é de mês a mês, isto é, de mês a mês, às vezes 4 ou 5 meses, às vezes de semana a semana, depende, já vou mostrar tudo isso aqui, e todos têm uma diferenciação, ok, agora confirmamos, e o valor vai ficar em, vai ficar na nossa carteira em AVAX, ok, vou aumentar então os meus AVAX, então, há outra forma que também vou mostrar aqui, é homem de comprar chave para aumentar os meus, o meu valor de stag, pronto, isto já vai acabar, pronto, já entrou, estão a ver, 1.33, agora, vamos lá ao passo seguinte, que vai ser, vamos aqui à carteira, como estão a ver, já vendi aqueles 14, mais 2 de airdrop, e agora, 17 de janeiro, fevereiro, março, etc, vou estar a receber mais 10 tokens, o token pode estar com um valor superior, pode, pode também estar com um valor inferior, mas, eu já saí de risco, podemos dizer assim, já estou no ganho, pronto, eu agora, vou, portanto, 0.17 AVAX, portanto, 19 dólares, ok, portanto, foi o que eu paguei, então, por, por todos estes tokens, por todos estes tokens, ok, portanto, eu já estou no lucro, só com 10% que me foi dado, agora, pronto, e como podem ver, eu, eu entrei com 100 chaves, ok, em staking, eu agora já tenho muito mais, para, por exemplo, para este, ok, tenho de adicionar o token, basta clicar ali, add PTP, pronto, vocês já vão ter noção do que vocês têm aqui, o colony também, eu também entrei, também adicionamos ali, para, mas pronto, já não tenho mais, porque também eu vendi os 10%, agora, podemos ver aqui este, que vai mudar, deixem com atenção, este vai mudar 30%, vejam lá, ok, já tenho aqui, como estão a ver, os meus tokens, mas, a amount of stake é de 121, estão a ver, foi 121, ele não contabilizou ainda todos, agora, o próximo IDEO, já tenho aqui 200 e tal, por isso, vai-me dar uma alocação maior, para comprar, portanto, este token, que eu acabei de comprar, vai-me dar 35% logo, para eu poder vender, e depois, de mês a mês, vai, portanto, de mês a mês e semanalmente, vai-me dar também uma porcentagem, este é totalmente diferente do token anterior, portanto, vamos lá ver, 35% de 3 mil, ai, o que é, exatamente, 3 mil 564, quanto é que eu vou conseguir vender, de uma vez só, amanhã, vamos lá ver, 35% de 3 mil 564, ENTER, pronto, vou conseguir vender 1247, pessoal, 1247 tokens, 1247 tokens, amanhã, às 2 da tarde, ok, pronto, é 1247, está certo, 1247, agora, vamos lá supor, se este token bate num dólar, eu vou buscar 1200 dólares, ok, com, pá, com 15 dólares, que, peraí, que eu gastei, para comprar estes, estes tokens, só para vocês poderem, estarem a ver, o potencial destes ideias, mas claro, é como eu disse, vocês têm de ter valores, aqui, em staking, maiores, então, olhem aqui, então, até março de 2022, é o último, vou receber, agora, 1247, nem sequer precisava de fazer aquela conta, porque ele já me calcula aqui, aqui tudo, então, amanhã vai estar disponível, e então, depois, janeiro, janeiro 21, depois, janeiro 28, estão a ver, é, é de 8 em 8 dias, parece que, portanto, 8.13%, estão a ver aqui, 22, a seguir, 21, a seguir, 28, a seguir, tem aqui, 4 de fevereiro, 11, 18, estão a ver, pronto, espetáculo, é para vocês verem, que nem todos os IDOs, nós recebemos o mesmo valor, de uma vez, às vezes, normal, é 10%, e este é 35%, logo, da primeira vez, portanto, vai ser um bom IDO, bom, cheiro-me isso, portanto, como podem ver, eu comprei a menos de um cíntimo, estão a ver, a menos de um cíntimo, podem ver aqui, 0.0045, e se ele, pá, eu sinto que este, este, vai bater para aí, sei lá, nem que seja 10 cíntimos, se for 10 cíntimos, pronto, vou buscar mil e tal dólares, por aí, ok, pessoal, vai ser um bom IDO, é, mas pronto, vou repetir outra vez, não entram cá, pá, com valores de 20 e 30 dólares, de 50, pá, a partir de 300, 400, 500 dólares, serão os valores ideais para entrar aqui, agora, vou colocar, para terminar, vou fazer, então, ainda mais compra de chava, ok, vou, para o próximo IDO, já ter aqui, tenho aqui 208, estamos a falar em 2 mil e tal dólares, estão a ver, 2 mil e 600 dólares, e eu quero ter um máximo, dos máximos, para o próximo IDO, que ainda não sei quando, mas pode ser esta semana, pode ser para a semana, aqui vou procurar o token de chava, ok, aqui, chava, aqui está ele, e vou colocar em que máximo, e então, aqui, sempre deixamos aqui um valor para pagar as taxas, vou pôr um 1.3, vou buscar 11, confirmar, confirmar na carteira, pá, ligamos aqui uma taxazinha, pá, muito pequena, ok, confirmar, e simples, já está, meus amigos, o dinheiro já vai para a nossa carteira, a chava vai ficar na nossa carteira, mas temos que fazer o último passo, pá, este parece assim, mas há pessoas que não sabem fazer, clicamos aqui no máximo, ok, se não aparecer, o que é que fazemos, refresh a página, e agora sim, clicamos no máximo, e vou colocar em staking 11.6, pagamos aqui uma taxazinha de 0.23 chava, e anual estimado de earnings 0.68, portanto, estamos aqui a ganhar, ao colocar em staking, temos aqui um API, portanto, temos aqui uns juros de 5.96, pá, é melhor do que estar parado, como eu já falo disso, e também temos aqui a sorte de ganhar com estes ideóis, e aqui está, pessoal, 219.74, estamos a falar em 2.700 dólares, ao preço de 12 dólares, já estive em 18, já estive em 20, isto chava, e sempre a subir. Bem, pessoal, está feito aqui, não se esqueçam depois, podem ir ao Telegram, acompanhar o canal do Avalanche em português, vocês têm aqui tudo, eu de vez em quando também coloco os meus vídeos, eles derem-me permissão, aceitaram que eu colocasse também aqui no grupo, está aqui mais de 2.500 pessoas, que fazem parte, membros aqui do canal, e vocês podem ter aqui as informações, na primeira mão, sobre os lançamentos, o que é necessário, se tiverem dúvidas, colocam cá, e o suporte ajuda vocês, sem qualquer problema, até tem aqui, tutoriais completos, não só neste, mas também de outras pessoas, porque não também ver, tem aqui os passos a passos, basta vocês pesquisarem aqui no grupo, e vão encontrar todas essas informações, pessoal, não se esqueçam, deixem um like, por favor, ajudem imenso o canal, não se esqueçam de subscrever, e vejo no próximo vídeo, fui! Tchau!